Fala galera, DARP em mais um vídeo, e hoje eu estou aqui pra falar sobre assuntos que não precisam ser necessariamente importantes É... Assuntos super não importantes, tipo... Pô, eu fiz 11 anos esses últimos dias, uou, eu agora sou um, um, alguma coisa de 11 anos, eu não tenho a menor ideia E segundo O meu estilo de desenho mudou, como vocês podem ter percebido, meu personagem também, minha OC E... então... Isso foi porque eu só decidi assim do nada, eu não preciso me explicar Talvez caso vocês queiram façam um vídeo, um vídeo falando sobre... Sobre uma história, sei lá, pra eu inventar uma história de por que minha OC agora é assim Caso você não saiba o que é o OC, tipo... Meu personagem, eu, aqui Vocês estão gostando desse croma novo que eu pus aí no fundo, que na verdade... Que eu com certeza tenho na vida real, não tenho só nesse universo de desenhos Tá, mas então, isso não importa agora porque... Eu tenho que te mostrar... Eu tenho que mostrar pra você Pra você que está assistindo esse vídeo Uma coisa nova, quer dizer, que não é tão nova assim Caso você acompanhou o meu canal na época que eu me chamava Doguinho X Você lembra dessa voz Oi gente, tudo bem? Vocês lembram dele? Aposto que sim Esse daí é o Pudintone Quem é antigo no meu canal sabe Que ele... era tipo... Um dos personagens que apareciam em todos os vídeos Ele era super legal, bem conhecido Não tô conhecido porque o meu canal era pequeno ainda Não que o meu não seja agora Mas, então, esse aqui é o Pudintone Eu queria mostrar ele de volta a vocês E... então, Pudintone Você tem alguma coisa pra falar no final do vídeo? Basta mais vídeo, Tarpe! Ah, vai merda, Pudintone! Tchau, tchau, tchau!